Música Música É de manhã cedo, é de manhã cedo que se levanta É de manhã cedo, é de manhã cedo que se levanta Quem chegou a genejar, quem chegou a coronel Quem chegou de manhã cedo, chegou cedo no quartel Sem trabalho ninguém vive, sem trabalhar ninguém vai Quem chegou de manhã cedo, é de manhã cedo que se levanta É de manhã cedo, é de manhã cedo que se levanta Música Aparícia é um índolo atrás, curadora da bosta da terra Aconteceu um sinamorador, no sol da nula da sua terra Quando um dia cantava de ron, só cantava de marcarra Vim, era só uma batida fechão, que a mulher reclama ao marcar Não aperta o país, não aperta 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 Essa história vai ser descoberta Que o velho nem vai ter de ano Daquele e da morte não acerta Música Certo dia, esse tal de Paris Foi dançar uma vadeira marcada Com o ridão, o moreno, a roduxa E por ele estava apaixonado O salão estava muito apertado Era só aquele pé de cancha Aparícia, o sulado, dançava E a peça, o moreno, a roduxa Não aperta o país, não aperta 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 Na bagunça, o direto da cena O moreno, curava o país E a país, curava o moreno Música Certa hora, o beijão da roduxa E o tal de moleca fortíssima Se atacava em meio da sala Hoje é ele que aperta o país Entre as mãos, a trinta e a ninguém E o vale que for no escuro Só que vinha com cheijo de velho E o mulher que estava em abuso Aperta o país, aperta Aperta o país, aperta Aperta o país, aperta Só que vinha com que estava no escuro A moreno apertava o país E a país apertava a roduxa A moreno apertava o país E a país apertava a roduxa Legenda por Sônia Ruberti